Fala galerinha, beleza? Fala player junto aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Prisão AP aqui no servidor, né, que é na rede Slow. E galera, tô aqui no meu plot, eu fiz umas modificações aqui, eu acabei de postar uma print lá no meu Twitter, né, o servidor que eu tô jogando, né, caso vocês queiram entrar, que agora eu tô rec. Tô rec! Vamos ver o que que os malucos falam, filho, né, vai mandar mensagem assim, na agressividade, que o negócio é louco, tá ligado? Olha os malucos ali pedindo salve, assim que é legal, mano, quem quiser tá me dando máquina, esse vídeo aqui tá sendo gravado pra isso mesmo, né, porque muitos me dão presente e eu não gravo, então agora é hora de me dar presente, parça, de verdade. Se vocês quiserem ajudar aí, que, mano, é bem simples, tipo, se você não quiser contribuir, não precisa nem ficar respondendo, xingando eu, tá ligado? Porque, mano, é simples, se você não quer ajudar, não atrapalha, entendeu? É triste, mas é a vida. Mas é isso, né, quem quiser aí tá dando umas máquinas aí, mano, porque aqui eu vou lotar de máquina e os malucos tá dando salve aí, eu tô até fazendo um menos corte nesse vídeo aqui pra mostrar todo mundo aqui e tudo mais, né, barra G e 6, eu vou mandar assim. Até mandei um negocinho legal, ó, já tão até começando da máquina aqui já, eu vou tacar a máquina aqui pra caramba, eu tô, vou arrumar meu inventário, vixi. Mano, preciso de um baú, véi, de verdade, vamos ver se eu já consigo comprar aqui rapidão, um baúzito, aqui, cá, pack, fazer assim, beleza, e já tá cá, fazer um baúzão e já era, beleza. Nove baús com um, já vai dar pra fazer muita coisa, que eu quero guardar tudo, e o que eu pegar agora é agora que eu vou pegar as máquinas, né, e nem eu vou ficar só com um bifão e vamos correr ali pra dentro. Ô, louco, tem até máquina de melancia, eu vou pegar tudo, véi. Ó, tá aqui, aqui, ó, e a galera que tá aqui, ó, olha só que da hora. Eu também, ó, aproveitar esse vídeo aqui, eu quero comprar umas máquinas também, que eu acho que eu devo tá com dinheiro bem interessante. Então, peraí, que os malucos começam a dropar aqui, a pedregulha, ó, tem máquina boa. Ó, o esquema dos malucos que querem dar máquina boa é eu ficar aqui em cima, entendeu? Porque os malucos que tem máquina boa é os que é milionário, tá ligado? Entendeu? Ó, que nem o Kaka Plays aqui, eu já me arranjou, nossa, valeu, pai, senti, amo, amo, vixi, ô esse outro aqui, o Z Fire e PVP. Ó, e o maluco que tá pegando aqui, que cara chato, hein, depois ele vai dropar pra mim, eu acho. Mano, ó, eu peguei um monte aqui, roubando minhas máquinas, tô brincando. Mas é isso, véi, muito obrigado, Z Fire e PVP, valeu, galera. Mano, vamos lá colocar essas máquinas aqui, muito obrigado, né? Ô, o cara aqui, o... como é que é o nome? TTF, TTF, é isso? TTF, e aí? Mano, tem 300 negros online jogando agora, tio, tem muita gente aqui, é nóis, galera. Ó, tem até o bando aqui, Luiz ali que apareceu, tio, mano, é muita gente. Ó, deixa eu já vir colocar essas máquinas aqui. Beleza, e essas daqui também. Uma coisa da hora aqui, já que eu estou aqui gravando pra vocês aqui, eu tô gravando um pique de um jeito de live, tá ligado? Tentando falar mais, porque daí rende mais o vídeo e a gente faz bastante coisa aqui. Agora eu vou tacar combustível em tudo aqui, porque a gente precisa de dinheiro, entendeu? Pode ser que eu tenha um dinheiro bastante ali, mas não é o suficiente, né? Já que o servidor consegue sempre estar com dinheiro a mais, né? Mano, o servidor... Véi, vocês não... Mano, de verdade, vamos até subir aqui, eu vou ficar até parado pra conversar com vocês. Eu jogava nos servidores que o máximo que eu cheguei uma vez era bilhão, vocês lembram? Tipo, das antigas mesmo. Agora o bagulho tá em destilhão, entendeu? Mano, tá muito evoluído os bagulho, tá ligado? Nossa, legal. Pique coisa de um ano, mais ou menos assim, já passou, né? Bem da hora. A nossa nostalgia. Quem me acompanha desde o começo, muito obrigado, hein, galera. É nóis. Ô, louco, peguei mais aqui do Zephyrin. Valeu, mano. Olha o tanto de máquina de diamante negro. Mais ainda. Cê é louco, valeu. Já vamos colocar mais aqui. Prau. Tudum. Ó, vamos tacar tudo. Aqui. Uh. Quer dizer que encheu. Mano, a quantidade... Galera, a quantidade máxima é duas mil máquinas, entendeu? E deixa eu remover essas daqui. Cadê? Uh. Uh, louco. Não acredito. Os caras pegou minhas máquinas. Nossa. Triste. Não tem o que fazer. Beleza, vamos começar a gastar o meu dinheiro aqui nas máquinas. Ó, vamos pegar aqui já máquinas e vamos pegar aqui diamante negro. Vou tentar marcar 100. Comprei 100 máquinas de diamante negro. Beleza. Será que eu tenho dinheiro pra conseguir comprar pelo... Vai, vamos chutar aqui mil máquinas. Eu tenho. Cê é louco. Tô ricão, hein? Mas eu tenho que farmar mais. Questão é... Véi. Do aço agora... Mano, aqui tem o quê? Aqui tem uma. Hum. Aqui tem dois mil. E aqui tem mil e cem. Hum. Tá beleza. Tá beleza. Aqui não tem nada por fora, né? Até esqueci. Fui lá ver. Mano, tudo isso daqui tem mil e duzentos. Então... Oh. Tudo tem dois mil. Dois mil. Dois mil. Dois mil. E dois mil, fi. Não, essa daqui não tem ainda não. Mas vai ter. Esse vídeo vai ser encerrado por aqui. É nóis, né? Vai ter uma livezinha hoje mais tarde. Que vai ser jogando aqui. Conseguindo muita máquina de diamante negro. O negócio vai ser louco. Eu quero jogar bastante. Fazer um negócio inteiro lá de... Diamante negro. Então vai ser bem legal. E bom, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreve. E é nóis. Muito obrigado por ser aqui pro vídeo. Até aqui. Um forte abraço. E fui. Tchau.